Fala colorados, bem-vindos aqui a mais vídeo e bom, no vídeo de hoje eu retorno sobre novas informações junto ao internacional que joga no dia de hoje contra o Red Bull Bragantino válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que acontecerá no Beira Rio com mais de 8.500 pessoas já com check-in feito. E para esse jogo o Internacional precisa dessa torcida, precisa muito, mas muito dessa torcida porque é um dos principais jogos do Internacional no ano, é um jogo muito importante assim como foi o jogo contra o Palmeiras, o Internacional que precisa vencer esse jogo para conseguir uma vaga direto para a Copa Libertadores da América para a próxima temporada porque o Red Bull Bragantino nesse momento ocupa a 5ª colocação. E caso o Internacional vença esse jogo, o Inter ultrapassa o Corinthians, o Inter chega a 42 pontos e além de tudo, ultrapassando o Corinthians, o Inter chega exatamente a bater o mesmo número de pontos que o Red Bull Bragantino que está na 5ª colocação. Só que o Inter passa o Red Bull Bragantino porque daí vai ter uma vitória a mais, ou seja, o Inter pode assumir até a 5ª colocação e ficar muito perto de Palmeiras, de Fortaleza e também do Flamengo. E para o próximo jogo o Internacional enfrenta o Corinthians, então o Inter vai ter nessas próximas rodadas a situação que vai definir o que o Inter está brigando. O que o Inter quer para a temporada? Uma pré-libertadores ou uma pré-libertadores direta? Se o Inter quer uma libertadores direta, precisa vencer esse jogo contra o Red Bull Bragantino que é um jogo muito importante. O Red Bull Bragantino não vem em uma fase tão boa, apesar de estar na final da Sul-Americana, é um time que não vem em uma fase tão boa até porque empatou com o Ceará no último jogo lá no Castelão e estava vencendo por 2x0 e nos acréscimos acabou tomando empate. E no vídeo de hoje eu vou te falar todas as informações sobre esse jogo, escalações que o técnico Thiago Aguirre deve mandar a campo e principalmente falar sobre um outro assunto que tem que ser um assunto falado, já que foi um erro do Internacional, um erro de execução, que é sobre Paulo Guerreiro, jogador que nesse momento está fazendo tratamento no seu joelho lá na Alemanha, para ter uma lanção, ele nem está aqui no Brasil, ele está lá na Alemanha, ainda tem vínculo com o Internacional, ele não teve a sua rescisão amigável ainda feita, deve ter agora nesse final de ano. E pelo que disse o vice-presidente de futebol do Internacional, Emílio Papaléu, há o que tu diga que ele vai sim acabar o seu contrato no Internacional e não vai renovar, porém o Inter ainda está pagando o seu salário e vai pagar o seu salário até o final desse ano. Ou seja, o Inter cometeu sim um erro de gestão, devia ter rescindido com o Paulo Guerreiro há muito tempo atrás e por causa disso agora vai ter que pagar. E eu vou te falar quanto que o Internacional já gastou desde que contratou o Paulo Guerreiro lá quando ele ficou fora por doping e infelizmente o Internacional não acabou tendo uma boa negociação com o Paulo Guerreiro. Mas antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente eu peço para tu deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados e te inscrever no canal que ajuda muito já que 80% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas nesse canal. Então, falado todos os assuntos, vamos começar esse vídeo primeiramente falando sobre o Internacional e Rede do Bragantino. O Inter que vai ter com mais de 8.500 pessoas para esse estádio Beira-Rio. O Inter que deve ir com bastante desfalques para essa partida, como o goleiro Daniel que tem uma fissura na costela. O Matheus Gadorini que tem uma fissura no tórax. O Edenilson que está suspenso. O Bruno Mendes que está com uma lesão de tornozelo direito. Então, o Internacional que vai ter diversos desfalques. Mas a equipe que o Aguirre deve mandar a campo deve ter Marcelo Lomba no gol. O jogador que deve ser mantido no gol do Internacional, pelo menos até o jogo contra o Corinthians no final de semana. Na lateral direita, Sarávia. Na dupla de zaga devemos ter Gabriel Mercado e também o Vitor Cuesta. E na lateral esquerda, o Moisés. O meio de campo, a abertura de meio campo com o Rodrigo Dourado. E ao lado dele deve retornar o Rodrigo Lindoso como titular. Um pouco mais à frente devemos ter o Patrick como meia pela esquerda. Na meia direita devemos ter o Maurício. E centralizado devemos ter o Tyson. E de centroavante devemos ter ele claramente. Yuri Alberto, sim, será o centroavante do Internacional Artilheiro desse Campeonato Brasileiro. Com cerca de 11 gols. No banco de reservas, o que a gente pode ter à disposição do técnico de joga-gui? Já que não temos o Matheus, devemos ter jogadores mais de frente, mais de velocidade. Sem centroavantes. Como, por exemplo, o Carlos Palacios, que entrou bem contra o Palmeiras. Devemos ter o Gustavo Maio, Caio Vidal. Além desses três nomes, também devemos ter jogadores de meio campo como o Johnny, Bosquilha e também o Zé Gabriel, que agora é tratado como volante. Aliás, fez uma boa partida como volante contra o Palmeiras e deve ser utilizado de novo nesse jogo. E além de tudo isso, devemos ter zagueiros como o Lucas Ribeiro, o Kaique Rocha, o Heitor. Na lateral direita o Paulo Vitor, que deve retornar para o banco de reservas depois de ficar suspenso contra o Palmeiras. E no gol devemos ter o Emerson Júnior junto com o outro goleiro do Internacional. Mas é o que tudo indica, só o Emerson Júnior vai para esse jogo. O Internacional não vai com seu quarto goleiro, que na teoria seria o Vitor Hugo. Mas é o que tudo indica, deve ir só o Emerson Júnior. Então, assim vai o Internacional para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. E um dos jogadores que deve ser novamente utilizado é o Carlos Palacios, que é um jogador que o técnico Thiago Aguirre falou na última entrevista coletiva. É um jogador que ele gosta bastante, o Aguirre já falou em diversas entrevistas que gosta bastante do futebol do Carlos Palacios. Ele deve ser utilizado agora como meia, teoricamente ele veio para ser um ponta, mas na verdade ele é um meia. E ele vai acabar usando o Palácio de meia como seria na sua posição certa. Ou seja, o Palácio sempre vai entrar no lugar do Tyson, ok? Então, digamos que o substituto do Tyson, vamos falar, o Tyson não joga, quem joga é o Palácio, que é, digamos agora, o substituto do Tyson. E por causa disso, ele deve ser cada vez mais utilizado, já que o Diego Aguirre gosta muito desse jogador. E ele deve ser novamente utilizado no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Jogador que o Inter, ao final dessa temporada, terá que pagar também 15 milhões de reais, né? Basicamente de 12 a 13 milhões de reais, dependente de como tiver o dólar. Mas em dólar o Inter tem que pagar 2 milhões de dólares e independente de como tiver o dólar, aí o Inter pode pagar de 10 até 13 milhões, dependente de como tiver a alteração até o final do ano. E por causa disso, o Internacional já vai ter mais um prejuízo. Paolo Guerreiro, sim, atacante do Internacional que vai completar 39 anos de idade no dia 1º de janeiro. E nesse momento ele está na Alemanha fazendo tratamento no joelho. Quando ele estava no Peru, ele acabou tendo de novo aquele problema no joelho. E ele foi às pressas para a Alemanha, avisou o Internacional, ó, estou indo para a Alemanha, se quiser rescindir o contrato de forma amigável, rescinde. E se quiser continuar até o final do ano, continua. Só que daí o Internacional optou por continuar o seu contrato. Ele está nesse momento fazendo lá o seu tratamento lá na Alemanha. Não tem previsão de volta, até porque o joelho dele deve ter tido uma complicação novamente. E o Internacional vai ficar com ele até dezembro. Só que o que acontece? Desde que ele chegou do Internacional, lá na temporada de 2018, todo mundo lembra, né? Quando ele até teve aquele esquema do anti-doping de novo, onde ele ficou fora por mais de um ano, só conseguiu voltar no gauchão de 2019. O Internacional, desde aquela vez, já gastou 50 milhões de reais com o Paolo Guerreiro, contando salários, luvas, bonificações de contrato, prêmios por competição. Como assim prêmios por competição? Chegar na final de Campeonato Gaúcho, chegar na final do Campeonato Brasileiro, chegar em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, chegar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, classificar para Libertadores o Campeonato Brasileiro, classificar para o mata-mata da Libertadores, para as oitavas, para as quartas. E contando tudo isso, com ainda luvas por assinatura de contrato lá em 2018, salários que ele ganha hoje na casa do 1 milhão de reais, bônus por gol, assistência, números de jogos, contando tudo isso, o Inter já gastou 50 milhões de reais com o Paolo Guerreiro. O Iroberto foi gasto 10 milhões de reais e ele ganha 250 mil por mês. Só para ter uma média assim do que é o Iroberto, o custo-benefício do Iroberto, e o que foi o não custo-benefício do Paolo Guerreiro, que custou mais de 50 milhões de reais para os cofres do Internacional. Isso teoricamente, se fosse uma contratação do Internacional, seria quase o valor que o Inter usou para trazer o Nicoló Lopes lá em 2016, quando estava naquela situação gravíssima. Então o Internacional teve sim um erro de gestão, e é algo que tudo indica em dezembro deve finalizar com o Paolo Guerreiro, pelo menos assim espero, porque se renovar com o Paolo Guerreiro é um absurdo. E ao final dessa temporada deve ter o seu vínculo rompido, e aí o Internacional não deve pagar mais absolutamente nada para o Paolo. Mas ao que tudo indica, essa negociação foi sim uma negociação que acabou dando errado, o Inter acabou não tendo felicidade, apesar de ele ter feito bastante gols, gols importantes na semifinal da Copa do Brasil, gols em Campeonato Brasileiro, chegou até a ser um artilheiro por um tempo do Brasileirão 2020, até a ter a lesão contra o Fluminense. Mas sonha um jogador que não rendeu um bom custo-benefício para o Internacional, e aí o Inter acabou saindo nesse prejuízo, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que no dia de hoje o Internacional vença. Quero ter o palpite aí nos comentários de quanto que vai ser Internacional Bragantino, vou ler aí todos os comentários, ok? Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado e retorna amanhã, já que hoje é tarde e barra noite e tem jogo do Internacional. Então amanhã às 11h da manhã eu retorno com mais informações. Então, um grande abraço, valeu, falou e foi!